E aí pessoal, estamos gostando de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, já parando de enrolar, vídeo de hoje, como usar os templates, os projetos prontos do Sketchware, esse é um vídeo meio diferente, no final eu vou comentar mais alguns detalhes dessa série aqui no canal e eu quero a opinião de vocês em alguns pontos, então se quiser já pula pro minuto que apareceu aí no card. Vamos parar de enrolar, eu vou abrir o Sketchware e logo de cara aqui já vai ter o Imagine Cree e Compartile, beleza? Eu vou utilizar a versão em inglês, essa é uma das coisas que eu vou comentar depois, uma vez que ele esteja aberto, eu vou deixar exatamente essa versão na descrição justamente para evitar problemas de compatibilidade como eu já mencionei antes, então ele atualizou e nessa atualização fica bem mais claro aí onde você pode conferir os templates e os novos blocos, as novas adições que você pode baixar para usar no seu projeto. Então é bem simples, basta você deslizar aqui para o lado e nessa aba aqui de coleções, collections, aqui tem algumas tags que estão em alta que o pessoal está procurando muito e eu vou usar como teste, se você quiser pode pesquisar, vir aqui e baixar, você pode pesquisar diretamente por um termo clicando ali em cima. Então eu já fiz alguns testes, olha só, AdMob, Netflix, Grid para ver o que eu achava, eu vou pesquisar por Netflix. Eu achei um template bem legal aqui, um widget que você pode importar e fazer as suas modificações, vamos esperar um pouco. Assim que carregar, basta que você clique no que você quer, no caso aqui esse Netflix Perfect e eu não recomendo clicar no preview, cara, porque demora muito para pouco resultado, você pode só clicar em download independente do que você for baixar. E se der erro, eu recomendo que você saia do app, feche ele, entre novamente para aí sim o download poder ser feito. Uma vez que o download for concluído, essa é a tela que a gente vê e ele vai pedir para poder salvar com o nome. Eu vou salvar aqui como net e eu vou dar um save. Legal, vai aplicar ali e aqui no fundo vai mostrar aonde esse projeto vai ficar salvo e como você faz para poder acessar, mas a gente vai conferir isso na internet. Vou dar um aqui. Se você quiser conferir o preview aí, cara, dependendo do projeto e se for muito grande, talvez valha a pena, mas não é mais fácil você baixar e acabar testando depois aí. Enfim, essas telas de logem estão intensas demais, infelizmente é algo meio ruim, vamos esperar e vamos voltar lá. Depois que você voltar, eu vou vir aqui e vou criar um projeto exclusivo para a gente testar o template. Então, vídeo X aí, né, cara, vídeos do canal Paradoxo. Vou clicar aqui em Create App, aguardar a criação, legal. E agora, como eu faço para poder acessar aquele template que eu baixei? Aqui em cima, embaixo de New Project, ou sei lá o nome do seu projeto, vai ter View. Embaixo eu vou ter duas abas, olha só. Essa é o Sketchware e essa aqui de projetos customizados. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma série de projetos que eu já baixei de widgets e que eu posso importar direto aqui para o meu app. Então, basta que eu clique e segure, o de vocês vai estar com o nome, olha só o nosso net que a gente baixou, o nome que você colocou lá e você pode arrastar para cá. Dependendo do projeto, isso vai demorar um pouco mais, então é só aguardar que ele vai ser importado. E olha só, a gente vai fazer o teste já já, mas notem que você pode fazer qualquer modificação. Então, por mais que aqui eles tenham tentado recriar o layout da Netflix. Ah, eu não gostei, por exemplo, que essa barrinha aqui, ela seja transparente. Eu quero que ela seja preto. Legal, vou escolher um preto aí. Já era. Vou adicionar. Eu posso fazer as modificações, como vocês podem ver. E o interessante é que eu posso fazer modificações no layout todo e adicionar ações. Então, eu vou clicar nessa primeira imagem. Infelizmente, esse template que eu estou usando, ele não é todo de listas, ele é feito na mão. Mas eu vou colocar aqui, esse aqui é o linear imagem. Vou dar um save. E olha só que legal, cara. Eu vou vir aqui em evento, on create. Não tem nada, tá? Não tem nada balançado. Você pode lidar isso, que é muito interessante. Como se você mesmo tivesse colocado aqueles widgets lá. Então, olha só. Eu tenho aqui os lineares layout. Eu tenho esse linear layout imagem aqui, que foi o que a gente mexeu lá. E eu posso acessar ele de alguns outros lugares, como, por exemplo, aqui das views. E setar uma nova imagem, colocar o que eu quiser lá. Que é algo muito interessante. Eu posso personalizar como eu quiser, sem entender muito de como isso foi feito. Apenas tal layout pronto. Eu pego, posso vir aqui, adicionar um ID. E a partir do que eu colocar aqui, eu começo a programar os eventos lá. Que é algo bem interessante. Vamos colocar para rodar, né? Para ver se isso daqui não é só aparência. Eu estou enrolando vocês. Vou clicar em run aí. O projeto compilou. Eu já tenho uma versão dele instalada, mas eu vou clicar aqui em instalar. Instalou. Eu vou clicar em abrir. E olha só, cara. Temos aí o nosso projeto. Lembrando que, notem que aqui em cima eu fiquei com essa toolbar, né? Está escrito o nome do app. Se é meio feio, talvez eu não queira. No último vídeo, eu falei como tirar esse tipo de coisa aí. A gente criou um aplicativo utilizando a manopla do infinito. E foi algo bem legal. Aquele vídeo está cheio de conceitos. E a partir daqui eu poderia colocar ações. Então, notem que isso daqui desliza. Eu poderia vir aqui e clicar nesse botão para poder fazer algo. Poderia trocar esse menu. E realmente, esse aplicativo aqui no geral, ele ficou bem bonito. Ficou bem feito. Vai ter uma distorçãozinha ou outra nessa imagem. Está com baixa qualidade. Mas mesmo assim, é algo bem interessante. E para o conceito, vale a pena vocês darem uma olhada. Procure ali qualquer outro app, qualquer projeto. Está cheio de coisa interessante. E você pode baixar para poder fazer os testes. Por exemplo, eu tenho esse W1 aqui. Olha só. Que é uma interface do Instagram. Eu tenho esse DWD. Que seria uma barrinha aqui no canto. Só que ela está meio bugada. Mesmo assim, é com layout minimalista. E galera, antes de finalizar o vídeo. Eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu quero saber se você que está utilizando o Sketchware. Está utilizando ele em inglês. Está utilizando alguma tradução aí em específico. Agora tem como você trocar a tradução, né? Eu mostrei no último vídeo. E eu gostei da tradução do último vídeo. Só que ela atualizou. Ficou toda em português. E eu não gostei. Eu quero saber se vocês estão utilizando traduções em português. Se vocês estão utilizando o original mesmo. Que nem eu estou fazendo agora. Que é o inglês. Ou se é alguma tradução mista, cara. Eu tinha gostado para caramba das mistas. Que, por exemplo, as partes que precisam ser traduzidas. Como um menu ou outro. Ele é traduzido. Porém, os componentes eles não são. Então, se está escrito Toshi. Eu quero que continue escrito Toshi porque vai ser mais fácil de eu procurar uma solução. Sei lá. Se der algum erro, eu procuro erro Toshi Android. Vai aparecer porque é universal. Todo mundo usa isso. Por isso que o inglês é tão bom nessas partes. Agora, se você for uma pessoa que está programando estritamente aqui no Sketchware. Só por ele. Utilizar apenas em português pode ser uma boa. Mas eu queria saber o que vocês estão fazendo aí, cara. Se você não pretende evoluir para programar em outro lugar. Usar apenas o português. Pode ser uma boa. Porém, deixar ele em inglês em algumas partes pode ser algo bem interessante. Uma outra coisa também que eu queria falar. Eu queria recomendar o canal aqui do Tutoriais. F-O-D-A-S, cara. Nem sei se isso aí vai dar alguma censura no vídeo ou não. Ele comentou no último vídeo falando que ele fez uma tradução. A tradução dele está toda em português, cara. Até os mínimos componentes lá. Ele tem um canal. E o canal dele aparece aqui recomendado pelo Sketchware. Vai ter um link aparecendo no card ou aí na descrição. Ainda assim, esse cara, cara, ele faz uns tutoriais assim que você não vê em qualquer canal. E eu também queria saber qual é o conteúdo que vocês mais querem no Sketchware. Porque, como eu falei, tem algumas coisas que a gente acha muito por aí. O pessoal ensinando a fazer coisa que um monte de gente já ensinou. Nesse caso aqui, esse cara vai a uns limites muito loucos. Vale a pena dar uma conferida. E como eu manjo um pouco mais também aí de Android, eu queria saber o que vocês querem, cara. Às vezes um tutorial que você já viu em outro lugar e não conseguiu fazer. Alguma coisa específica. Tem algo que eu vi que é sobre o Gradmob. Que eu já vi algumas pessoas fazerem. Poder colocar anúncios no Android. Que eu estou pensando em trazer, mas eu estou meio em dúvida. Eu queria saber o que vocês querem nessa área aqui. E caso você esteja em dúvida. Não, a gente não vai parar aí com a série da Amadeus. Eu só tenho um vídeo semana passada. E alguns projetos do canal que ainda estão relacionados à programação. Eles vão continuar. Mas, como eu falei, eu queria dar um foco aí no Sketchware. E a galera também está me recomendando outros apps para poder fazer aplicativos. E eu estou dando uma olhada aos poucos. Enfim, se você gostou do vídeo de hoje. Se te ajudou, deixa seu like. E se você também não gostou, fica à vontade e deixa o dislike. Galera, mantém a calma. Jogue o jogo. Falou. E até mais. E se você também não gostou do vídeo da Amadeus.